O Fábio latino facto, que quer dizer destino, aquilo que tem de acontecer. Eu sou o Fábio. A expressão musical, umas vezes cantada, outras vezes dançada, e no sentido dos mestres, lente-mejada nas cordas de uma guitarra portuguesa. A propósito de guitarra portuguesa, sabem como a conheci? Parafraseando-se na pessoa, em montanha da esquina de uma pessoa, e vivemos num novo carácter de emergência. Eu sou o Fábio. Acima de tudo, há uma coisa que muito me orgulho, de ser portuguesa. Como dizia o grande colega José Regis, o Fábio nasceu um dia, quando o vento mal morria, e o céu no mar prolongava, na aldada de um coelho, no peito de um marinheiro que, estando triste, cantava. E agora, silêncio, que se vai dançar o Fábio. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.